Oi meus amores, tudo bem? Antes de começar o vídeo eu quero dar um recadinho aqui super rápido pra vocês, tá bom? Todos sabem que recentemente eu estava no hospital e desde lá quando eu saí eu procurei várias formas de emagrecimento Gente, eu procurei muitas formas de emagrecimento e realmente encontrei uma forma muito simples, muito fácil que graças a Deus eu amei, emagreci 10 quilos já e olha o que eu como ainda, às vezes uma besteira que um acolá ainda eu como mas eu acho que se eu não comecei eu ainda tenho emagrecido muito mais e você sabe que quando é coisa boa eu passo pra vocês independente E daí gente, eu fiz isso com um amigo meu, descobri por causa de um amigo meu no Instagram É uma forma que você pode perder em 15 dias de 5 a 7 quilos Cada 15 dias você pode perder de 5 a 7 quilos, dependendo também de como você vai, né? Você pode perder mais ou não, é da forma que você for seguindo as instruções, entendeu? Gente, realmente é sensacional, super indico pra vocês E gente, tá apenas... o site mesmo é R$ 49,99 É R$ 49,99 E tá apenas, gente, e tá apenas, adivinha por quanto? Por R$ 19,97 Gente, quando eu vi, eu fiz mentira No tempo que eu fiz não estava esse preço Gente, nossa, eu passei um mês fazendo Pra ver se dava resultado Realmente, gente, perdi 10 quilos Poderia ter perdido mais Né? E gente, é ótimo Vocês têm que participar O primeiro link é aqui na descrição Gente, vocês vão ver como funciona Lely faz, tipo, seu cardápio, tudo direitinho Ai, gente, é sensacional Sem palavras pra isso A melhor coisa que o homem fez na vida Foi isso, gente Sensacional mesmo Não é divulgação, nada não É realmente o que eu uso E o que eu gosto, gente Vão aqui, participem Tá por apenas até... Sim, lembrando, gente Se eu não me engano, é até meia-noite Que tá essa promoção Então, participem logo Aproveitem, tá bom? E vai aqui que tá por 19,97 centavos Tá? E ele é 49,99 Então, vão participar Que vocês vão amar E é isso, meus amores Um beijaço Participe aí O primeiro link na descrição, tá bom? Oi, meus amores Tudo bom com vocês? Espero que sim Então, meus amores Já deixa aquele like Se inscreve aqui no meu canal Me sigam no meu Instagram Que é o robesirineo2 Que lá eu posto foto Live, converso com vocês E tudo mais Então, meus amores Lembrando Esse vídeo é em collab Com a Vanessa Martins A parceria do meu canal Então, também Vá aqui na descrição No canal do Maicon Haneira Participar também Do nosso canal Ai, gente Tá gostando E me sigam no meu Instagram Que é o robesirineo2 Que lá tá tendo um sorteio Que é um kit de maquiagem Da Ruby Rose Pra inicial Pra quem tem Já tem mais Então, vamos participar Que é bem simples Gente, então Hoje eu ajeitei bastante coisa Estou bem cansada Tenho que ajeitar mais Amanhã separar umas coisas Pra levar pra lavanderia Tipo, coisa que não dá pra me lavar Tipo, meu tapete Essas coisas Eu levo pra lavanderia aqui perto E... Deixa eu ver aqui mais o que Amanhã Eu vou mostrar pra vocês a casa Vou alugar, né Amanhã eu vou lá É... Pra resolver isso E... Seus amores Companha meu dia aí Vem comigo Agora é de noite, né Já é 11 horas da noite Eu ainda dormi Mas amanhã Vem cedinho Eu converso com vocês Amores Já tomei banho Tô aqui com meu cabelo preso Porque tá molhado Aí pra fazer os cachinhos Quando eu secar Nem parece que tá molhado Mas tá Aí pra fazer os cachinhos Não é pra secar Então, né Galera Foco É... Hoje eu estou indo lá Na mulher da casa Eu vou mostrar a casa pra vocês Assim Sem nada, né Lógico, óbvio Mas eu já empacotei aqui Algumas coisas Aqui tem mais coisas E ali tem mais coisas E eu tô feliz, né Gente Aí hoje eu vou lá Olhar a casa Pagar, né A mulher Quando for Sexta, sábado Por aí Eu vou Chega Me deu um branco Lavar a casa E... Segunda Eu levo as coisas pra lá E... Ajeito tudo E venho pra cá Pra casa da minha mãe E só vou no dia 8 Realmente pra lá Porque ainda eu vou fazer a feira Tudo novo Então eu já estou indo lá agora pra procurar a casa Procurar não, né Na verdade é pagar a casa Eu vou te bater Hoje vai começar a segunda-feira Manhã tá aqui Pra resolver os coisas Manhã tá aqui agora A gente não tá aqui Do jeito que eu vou logo lá Depois eu falo com vocês Que vão chegar lá e mostrar Estou indo agora olhar São duas casas na verdade E eu quero olhar qual é a mais bonita Assim, né Tá Sei, né Qual é a mais bonita Eu tô indo no caso olhar uma agora Pra mostrar vocês Depois eu digo qual eu decidi mesmo Assim, calma Acabei de chegar Assim, já apaguei tudo Já resolvi tudo Entro lá segunda-feira Pra limpar e já botar minhas coisas Eu não filmei tudo Por conta que não tá pintado Tem coisa pra ajeitar Então vocês dizem Ah, Isa, vai pra essa casa Só que aí o homem vai pintar tudo Vai ajeitar tudo Tudo que tava faltando Vai trocar a pia e tudo mais E eu entro segunda-feira Eu tô muito feliz, gente E olha o que eu comprei Ah, não, gente Eu mostro já o vídeo de comprinhas Assim, que eu já comprei Vocês vão ficar loucas Tá bom Então, meus amores Eu vou mostrar o que eu comprei De ontem pra hoje É Eu ainda não comprei copo Prato, esses negócios Porque eu vou comprar lá Perto, onde eu moro Que vende, tá bom Ontem eu comprei Algumas coisinhas aleatórias É E bora lá, né Eu vou começar, gente Pelo esses potinhos aqui Que eu comprei Tirei o preço, ó Ah, gente Peraí Esses dois aqui é do mesmo jeito Só comprei um preto Porque realmente só tinha esses três Aqui era o preço que tinha Cada um foi R$2,50 Eu vou ter que lavar ainda Eu comprei esses potinhos Pra me colocar colorau Um açafrão E o outro Cominho Acho que é assim Cominho Aí, gente Aqui nessa tampinha, ó Sai um monte, né Se quiser E nessa outra De pouquinho em pouquinho Aí, gente Eu comprei esses três Dois verdes E um preto Se tivesse outro preto Eu tinha trazido Mas não Não tinha Aí, gente Eu peguei Foi eu que fiz Isso aqui Eu sei que ficou assim, gente Mas ao menos Minha cozinha vai ter muito vermelho E branco e preto Porque é a cor que eu quero Da minha cozinha Vermelho, branco e preto E daí eu peguei Fiz isso aqui agora Pra me colocar Caixa de fósforo Porque é assim, gente Eu sou uma pessoa Que eu perdo muito Essas coisas Muito mesmo Aqui na minha casa Que é Aqui onde eu moro É elétrico Então daí Não precisa Mas o meu Não vai ser por enquanto E daí eu ponho A caixa de fósforo Penduro perto do Bujão, entendeu Do fogão E eu achei bem bonitinho Ainda bem que eu aprendi A fazer essas coisinhas É bem fácil Eu sei também O do porta-plano de prato Eu vou fazer ainda também Se vocês quiserem O kitzinho Isso E o porta-plano de prato Eu faço pra vocês Podem ver, gente Ele ficou bem simples Esse aqui você pode Pôr isqueiro O que vocês quiserem A área da preferência de vocês Eu não gastei quase nada, gente Eu sei que Aí, gente Eu comprei esses dois aqui Vermelhinho também Cada um custou um real Esse papelzinho do preço Esse negócio Eu vou lavar tudinho, né? Lógico Que eu Só que eu comprei errado Eu comprei os dois de palito Era pra me ter achado Aquele de furinho Realmente latinho Só que na hora Eu nem prestei atenção Aí eu comprei os dois de palito Mas aí tudo bem Um é pra botar sal E o outro palito Pra botar em cima da mesa Mas tudo bem, né, gente? Fazer o quê? Eu sei que não é nada de casa Mas eu comprei Pra usar na minha casa, né? Foi esse Sabe? O que diz aqui da Natura Eu comprei Eu comprei Porque é melhor do que comprar Aqueles que é um e pouco E não é tão bom Alguns é, né? Mas Deixa eu ver aqui Pra vocês verem Ai, gente Eu tô com medo de estragar Minhas unhas Só eu que fiz Agorinha Também Gente, eu comprei esse Porque eu achei Muito cheirozinho E a embalagem Né? Que é linda Mas é aquele sabonete normal Da Natura Mas a embalagem é linda Tipo Não vai ficar tudo solto Entendeu, gente? Mas é daqueles normalzinhos E eu acho muito cheiroso E eu não sei quantos com tem Acho que é cinco Deixa eu ver pra vocês verem Então, gente Vem, ó Vieram Ai, gente Olha o desenho atrás Que não é lindo Eu não sabia Vieram dois brancos Com esses desenhos Maravilhosos Ai, pra botar pronto Veio um marronzinho Um marronzinho E dois rosos Tudo vem com desenho lá atrás Muito legal E dois rosos Dois brancos Marrom e dois rosos Pronto Essa foi a minha caixinha Do sabonete que eu comprei E achei muito Muito amor Foi esta É... Gente, se eu não me engano Ela foi 18 reais Se eu não me engano Foi numa mulher lá Na Zain Na Zain Gente, eu comprei esse kit aqui De cozinha Mas eu vou mostrar ele por último Então agora eu vou pra esse Cacolinha aqui que eu comprei Algumas coisinhas assim De casa É... Banheiro, essas coisas Como eu falei Prato, copo, essas coisas Panela Eu vou comprar Lá perto da minha Casa onde eu vou morar Que tem essas coisas Entendeu? Aí eu vou mostrando pra vocês tudo Peraí Então, bora lá Tó Gente, eu vou começar Por esse pano de prato Que eu comprei Ele é... Acho que é crochê Que chama isso Crochê Ele é bordado, né? De crochê Ele... O desenho dele é assim E ele é assim Ele é grandão, tá gente? Ó... Ele é enorme Gente, se eu não me engano Eu paguei 5 reais nesse E eu fui 7 Por conta desse bordadinho aqui Comprei esse aqui Pra pôr no fogão O desenho dele é assim Pra galinha Ele foi mais baratinho Porque ele tá tipo Com uma manchinha aqui, ó Então ele foi 2 reais Como ele é fixo Acho que por conta do tempo Guardado Alguma coisa assim Comprei esse, gente Que eu achei lindo Esse aqui foi mais caro Ele foi 10 Por conta do bico, né? Acho que eu chamo assim, né? Que é maior E olha que lindo, gente Muito lindo Babalu Esse aqui também Foi 2 reais Que era aquele fogão Por conta desse aqui Realmente Só que aí, gente Eu comprei pra... Pôr no fogão Sabe? Eu não... Ligo pra isso, não Comprei esse aqui também Ó Gente, é uma chaleirinha E são feitos os bicos Comprei esses normal, ó Ele foi 3 reais cada um Normalzinho Que vai ser pra eu botar Em cima da louça lavada Cobrir uma panela Eu comprei Ou foi 2 ou foi 3 Mas acho que foi 2, ó Acho que é assim Olha que lindo Parece que é eu Pronto Comprei, gente Calma Essa toalha branca De rosto Só que eu sou uma pessoa assim, gente Com esses panos de prato aqui Não enxuga a louça direito E eu não gosto, gente Desses panos de prato Eu gosto assim Pra cobrir uma panela Como eu falei Pra botar assim No fogão Pra ficar bonitinho Aí eu fui Comprei isso aqui Pra enxugar a louça Não é bem grandão Que é tipo do óleo mesmo Entendeu, gente? Comprei Comprei duas Cada uma foi 7 reais Só um material bom Aí lá, gente Tinha essa aqui De 3 reais Só que essa aqui Eu vou pôr mesmo no banheiro Acho que essa É Ai, peraí Tem um paninho aqui Acho que é das brancas Então Eu vou pôr no banheiro Essa Tinha essa lá também Essa aqui foi 7 Também Essa aqui vai ser Pra enxugar louça Sabe? E comprei Essas duas aqui Pequenininhas Que é pra mim Quando eu for pra academia Que é branquinha Basiquinha Foi 3 reais Cada uma Aí eu fui Comprei duas Agora peraí Pronto, gente De pano de prato Essas coisas Eu achei que tava bom Por conta que só é meu esposo E na forma que for, né Pois é, eu não vou comprando Essas coisas Agora pra pano de banheiro Pano de banheiro Eu comprei assim Porque eu achei bem mais Em compensação Do que ele pintado Todo decorado Tudo mais Foi 15 reais Ele só assim Os 3 por 15 Então veio O do chão, né Ou quer dizer Tô usando o chão Mas tipo O do chão Esse aqui Que é o do Vaso, né Assim Embaixo Do vaso E o da tampa Do vaso Que é esse que tem Esse negócio Aí coloca A tampa Tudo mais Entendeu Aí não tem aqueles Que é pintado Com a flor Esse negócio Tava de 24 reais, gente Tava um absurdo Daí eu achei melhor Comprar isso assim mesmo Lisinho Até por enquanto, né Lisinho Por 15 reais Bem Compensação mesmo Isso é um material bom Realmente Aí eu também fui Comprei Um rósio Que dizia um rósio Daquele mesmo jeito Sendo que rósio Não vou abrir Porque você já viu O outro, né Gente Aí eu fui Comprei o rósio O rosa Rósio Eu tenho uma nítima rosa Mas é rosa Pra paninho Assim pra botar Em fogão Embaixo da pia Eu comprei Este Ele é normalzinho Gente Só um paninho Assim E nas pontas Tem esses babadinhos Sabe Que foi 10 reais Ou foi 10 Ou foi 12 Era 12 Mas como foi A vista Foi 10 E comprei Gente Tinha que ter Né Gente Tinha que ter Se minha cozinha É com vermelho Tem que ter o vermelho Com pele É enorme O vermelho Esse aqui custou 35 Porque ele realmente É enorme Não vai dar Nem no todo do ouvido Ele é enorme Aquele que bota Assim Embaixo da pia Sabe Gente Meu 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 Assim Gente Tudo Como é que eu posso Falar Tudo humilde Mas bem ajeitadinha Então Aí as pontas Também tem Esses flechadinhos Assim Muito lindo Não podia faltar O vermelho Né gente Assim né gente E como pobre Eu vou ter tudo Né Tudo que eu consegui Ter minhas coisinhas E daí Pronto Gente Eu comprei isso E Vamos lá Mostrar o kit Pra vocês Deixa eu abrir Pra vocês Verem Peraí Olha lá Veio esse aqui Se eu não me engano É o do fogão Esse kit Todo Foi 45 Tá Mas a vista Parece que ficou 41 Foi tudo A vista Esse aqui É o da mesa Né Ai Ai Esse aqui É o pequenininho Que é pra pôr Em cima dos copos Sabe Essas coisas Estante Eu acho Assim né Estante não É armário E daí Vem os dois pequenininhos Geladeira Né Sei lá Na hora A gente olha Pra que serve Aí veio O do Bujão Quase Saiu o novo Bujão Veio O do Letrificador Assim né Ai gente Eu achei ele Muito lindinho Minha cozinha Vai ficar bem Minha cozinha lá É americana Né Então vai ficar Bem perfeitinho E veio O do Botijão De água Que é Então foi isso Gente Essas comprinhas Só Vai ter mais Comprinhas De plástico Essas coisas Vasilha Mas a forma Que eu já estiver lá Gente Sabe Algumas coisas Até tenho já Mas quando eu estiver lá Eu vou começando a comprar De pouquinho em pouquinho Até eu ter tudo Então meus amores Não se esquece De ir aqui na descrição E participar Se você quer perder De 5 a 10 quilos Em 15 em 15 dias Você tem que participar E vocês vão amar Passa na descrição Tá por apenas 19,97 centavos Por Até meia noite Tá essa promoção Tá e ele é 49,99 Então vocês vão amar Participar Um super beijo Meus amores E participam Vocês vão adorar Tchau Tchau Tchau